Olá a todos, aqui vamos tentar fazer uma acupelagem. O jogo não é muito complicado, existem alguns calculos matemáticos para fazer acupelagens, mas neste caso não é necessário e muitas vezes até é mais complicado. Eu estou a usar o tempo do jogo a carregar para explicar exatamente o que vou-nos aqui fazer. É uma acupelagem simples, é uma nave que eu tenho já em órbita. Vamos utilizar uma coisa simples. Vamos só aguardar um bocadinho que o jogo carrego. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vai-se ao ver a nave. Aqui está. Temos aqui esta. Já se encontra em órbita. Como podem ver, ela ainda é bastante grande. É prato distensível. Vamos tentar acupelar aqui algo. Enquanto... Enquanto isso vamos sobre o lado. Enquanto isso vamos lá. Vamos aqui, ó, só lhe menciono. Vamos lançar aqui uma coisa. Vamos lançar estes. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NOS LANCY EMUN Vamos lá. 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 , , Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , 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 vamos lá. Vamos lá. , vamos lá. , vamos lá. , vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. , vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tentar fazer a caima o mais percesnível para não fugir a muito tão alto. E pronto, este já está. Como podem ver, ele vai ter a ver nós aqui, a primeira volta, vamos dar aqui as roupinhas, depois não há rápido. Tal como muitos quiserem podem pôr fundo para frente. Como podem ver, na próxima volta, ele vai ficar, ao melhor quando acabar, esta volta, ele vai ficar quase um estudo menor. Vai ficar a 200 km. Se deixarmos sair, ele vai passar para nós. Por isso, temos que fazer aqui uma panela. E aceitar novamente o melhor possível. Neste caso, vamos pôr mais pequenininho. Vamos pôr dentro da órbita mais pequena. E eles se aproximarem o mais possível. Quase juntinho. Maricarinho. Agora, estamos a ver, 2 km. Ponto de logo. Está lá. Ok, agora é só ir aqui. Vou fazer a menor altura de um ponto de sua mão a meio. Aqui está ele. itu. Um Landau para espar良 da anúnciação fitro. Isso. Aqui está um metade que pela frente. E pronto, já temos aqui a manobra comprovida, vamos apagá-la. Isto ainda está atrás, mas assim que ele passar o ponto ele vai-se chegar à frente. E tá, vamos chegar a 4.9 km, não é mau, ainda está um bocadinho mais perto, mas muito mais perto e depois também dá porque precisamos ter trabalhado para acompanhar, por isso está agora para nos aumentar a vacilidade e agora não queremos. Ok, mas entretanto, deixe-me preparar aqui outro manobra, aqui já fazem 5 milhões. Esta é para pôr as órbitas o mais certinho que possível, mesmo o mais certinho que possível. De maneira a não fugir muito, quanto mais o que tiver a órbita, quanto mais fácil por aí vai ser que vá atacar as duas lágrimas. E aí? 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 Então para que talvez vamos passar por mais impertinentes? Vamos chegar com a árbitra o mais parecida possível. E aí? E aí? Isto tem que comerciante. Só por isto um pouquinho mais rápido. A partir de agora convém ser o mais preciso possível, para não demorar muito tempo. Vamos fazer este pano. Esta já está. O que precisávamos era pôr a órbita mais para se observar. Vamos aguardar que este cheiro roubamos para aqui. Ainda vai demorar a hora. As coisas vão cair mais rápido. Agora estamos perto dele. Vamos fazer aqui a manobra de trabalho. Este vai reduzir a velocidade que estamos em relação ao alvo. Basicamente o alvo vai neste momento a 16.8 metros por segundo, ponto 9. Lá rápido que nós temos que abrandar a nossa alvo para apanhar aquele. Vamos começar a fazer isto. Já chega. Neste momento como ainda estamos muito longe dele. Estamos a vários quilómetros. Não podemos abrandar muito se não perdemos a órbita. Abrandamos este bocadinho. E depois procuramos o ponto dele. Está aqui. E damos mais um bocadinho de potência. Para se aproximar mais pressa possível. Vamos lá. Podemos ver ele está. 3... 2... 3... 9... 2... 1... 2... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 2... 2... 1... É só olhar para este, que este é o primeiro ponto e aquele é o terceiro segundo. É só olhar para este e este vai estar um bocadinho ou outro. Por isso quando passarmos este ponto, ao mais perto possível dele, vamos travar mais um bocadinho. Ok, já estamos quase lá, vamos abrandar. Neste momento ele carregou a outra nave, por isso ficou um pouco mais lento. Aqui, abrandar. Neste momento já vamos abrandar um pouco mais. E está bom, por enquanto chega. Vamos agora dar-lhe um pouco de velocidade de aproximação ao alvo, que é aqui este. Vamos pôr por menos uns 10. Um ponto. Um. 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 Mais um minuto, vamos abrandar mais um pouco e depois apontar a direção ao alvo mais um bocadinho. Porquê que estamos a fazer isto? Porque sempre que travamos em direção ao alvo, ele perde a hora, então temos que andar a fazer pequenos acertos, e depois um bocadinho, para chegar o mais perto possível sem perder a hora daqui. Porque depois dá mais problemas a atracar. Já está quase a chegar ao ponto, deixa eu olhar aqui um pouco mais preso. Estou tentando correr tédio. Neste momento, se quisermos ver mais a estrela, já devemos estar a ver a nave. Nós ainda estamos um pouco longe, por isso ainda vou passar para lá. Já estamos por fim, vamos abrandar mais um bocado. Esta vez já vamos abrandar bastante, vamos abrandar capaz zero. Porque quando estamos a metros de distância, já podemos abrandar a zero. Em vez de zero, estamos basicamente com um órbita idêntico ao alvo. Depois é só dar um pulso em direção ao alvo para chegar a Itáfrica, na aproximação. Já está ficando bem? Já daí eu tenho adiado um bocadinho a mais, mas isso não está mal, então vamos na mesma direção, já temos as auditas quase dentro, então vamos dar um bocadinho, menos até 1.0 ou 1.5 Um bocadinho mais, vamos chegar a 200 metros sensivelmente aqui, por isso é preciso passar para outra visão E aqui estamos lá, e o ovo está ali, podem ver que está a 800 metros, já está só mais um bocadinho e estamos lá, vamos acelerar um bocadinho a velocidade Como podem ver, ele está a desviar um bocadinho da foto Aqui está, já está a 300 metros, vamos correr o cheiro novamente da velocidade Desta vez vamos abordar em relação a ele, até este, que é o amarelo E vamos passar aqui mesmo O alvo amarelo desaparece, então, inteiro no sítio E o material de zero Pronto, agora vamos apontar para ele, como podem ver, já temos os sapinhos Ok, aqui é um bocadinho, prometo ter ele, ponto zero no chão Pronto, já estamos em andamento, vamos pegar aqui um bocadinho a velocidade Aqui está a coisa, agora vamos abandonar mais um bocadinho, para ficar certinho com o meu movimento Música Música Tchau, tchau. E pronto, já estamos a zero, agora vamos aqui, para aproximar, mais um bocado. Desta vez, menos 5 ou 7, vamos chegar. Tchau, isto chega, senão depois temos de travar mais. Já por em posição de travagem. Vai ser aqui, como podem ver os pontos amarelo e rosa estão quase idênticos, por isso estamos certinhos. Isto é bom porque depois de atracar a nave não abana tanto. Vou acelerar um bocadinho. Vamos chegar aqui, vamos press. Hoje. Agora vamos travar. Já travamos demais. Deixa o que está a passar dos cobertos. Um bocadinho. Vamos lá. Vamos pôr ao. Temos a 18, a 17, já podemos trevar mesmo. Vamos até para a linha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos bater aí. Vamos lá. Vamos bater aí. A ver se desta vez isto fica melhor. Ok. Já estávamos aqui o pé do outro. Como podem ver já estamos aqui em vestido de zero. Estamos parados. E relativamente quase zero. Vamos escolher agora aqui uma porta para atracar. O que é que parece que está mais a jeito. E vamos o pôr em posição. Vamos usar esta asa como ponto para apontar basicamente. Não, não puxei. A versão não bate nenhum. Ah, ainda tem bastante fogo. para lá. Ok, então. Vamos fazer as a nova tênção. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, então vamos a lutar certinho, esse é o que para de agonar, podem ver até por esse espaço aqui, acho que agora é só saltar para o outro, antes disso puxar a asa, fazer uma coisa que acabou mal, e já está com o paquete, agora é só apontar um espaço aqui, vamos acertar aqui a posição, como podem ver, esta é a posição, embora esta seja o ponto para sair dele, quando vamos usar apenas os atos de posicionamento, não é necessário que já não vamos usar os motores, por isso qualquer ponto que aponte a ele serve para fazer isto. Ok, vamos embora. A estação é um instantinho, um bocadinho para a frente, um bocadinho de força e um bocadinho está saído. Está quase, vamos a deixar parar aqui, acertar a posição. Vamos lá. Vamos lá. Estamos a preparar. Podem ver a posição não é? Dos melhores. Vamos lá ver isso. Vamos saltar para o outro. Agora nós estamos a desafinar a coisa para sair da rotação novamente. Vamos lá. Vamos lá. Ok, aqui vem. Só para de banar. Vou dar uma nadinha para o lado. Isto também podia ser feito com os jatos de posicionamento. Mas não é necessário ir dar muito trabalho. Assim é mais fácil. Vamos passar para o outro. Ele deve estar aqui certinho. Ok. Estamos quase. Agora é só acertar aqui o posicionamento. Um ponto. E aí já está. Já está a atracar sozinho. Esse cara foi possível muito bem. É de anular os jatos para manter-o em posição. Para ele não bater com muita força. Para ele manter a posição. Para ele não bater com muita força. Para ele manter a posição. Para ele manter a posição. Para ele manter a posição. Agora há 5 anos. Para ele manter a posição. E ele deve acoplar já. Ok então. E aí o chameleiro. Ah tá. Está acoplando. Pronto. Como vamos direitinho. Que é uma hora da nave. Vamos ver se ele é bando. Sim enviamos direitinho. Ele é uma bando. E está acoplado. Está pronto. Pronto. Aqui está. Alguma pergunta. Alguma dúvida. Deixem aí nos comentários. Obrigado a todos. Tchau. 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 Tchau.